A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas isso foge do meu controle, Benzinho. Eu não consigo evitar. Então vai ter que lidar com a luva até conseguir. Mande ela parar de ficar dizendo pra você remover a luva. Viu só? Ele tá colocando você contra mim, manipulador ordinário. Querido, tira essa coisa horrorosa. Agora mesmo. Tem como você parar com esse papo de tuida? Esse lugar já tá ruim o suficiente. O que disser, meu mestre? Só entra mais em mim e continua me punindo. Lá vamos nós. Então vamos lá, Serki? A vingança nos espera. Não me apressa. Uma coisa é de cada vez. Acho melhor alcançarmos o 7-9 antes que o Collective seja atualizado e seja tarde demais pra mudar alguma coisa. Caso você não goste das respostas dele. Tome cuidado, Major. Essa é a esquerda ou a direita? Ah, não faz diferença. Ah, e como não faz? Todo esse avanço na área da robótica e pra quê? Pra matar. Decorável. Não desista, Major. Não tem que chegar lá em cima. Fique atento. Essa moça não quer dançar com você. A Chega está fazendo de tudo pra matar com você. É hora de dar tudo o que você tem. O que está olhando, Major? A Chega está fazendo de tudo pra matar com você. A Chega está fazendo de tudo pra matar com você. A Chega está fazendo de tudo pra matar com você. Pra matar com você. Tchau, tchau. 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 E como eles iam fazer isso? Bom, Sergei. Primeiro eles vendem os robôs. Depois eles dão os robôs como se fosse um tipo de auxílio. Após atingirem massa crítica, os robôs dominam todas as usinas elétricas e cortam a energia. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, laughter. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 Eu estou disposto a acreditar que você queria o meu bem. Mas o que custava me contar? Desculpe, C.T. Eu não sabia o que fazer. A coisa certa a se fazer agora é desativar as gêmeas e conversar comigo. Desculpe, mas agora vocês estão lutando contra Jericho, não, 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 não. Não, 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 não. Nós vamos conseguir. Não dê ouvidos a ele. Você, Jedor, está... Acorde, P3. Jey, não tem vazão de uma vagem cerebral em você desde o início. Acorde. Acorde. Mas que porra! Eles são mentiros. Todos eles. Katia. Eu não posso falar. E agora eu não posso impedir. Major, acorde. A esposa está morta. O 7-E-9 tirou a... Entregue os seus filhos e me dê charity. Antes que mais alguém tem que querer. O Dimitri está dizendo que eu vou me derir. Você é o próximo Major. Os dois são os filhos. Em qual foi? E agora eu passei a... Você vai ser realmente para você para você ser gay. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.